Marcamos as onze, já é meia-noite Eu sei, tô atrasado, mas tô caprichando Um pouco estranho, tô até suando Parece que é a primeira vez que eu vou te ver Sei que agora tá tudo fechado, mas eu tô lavado O vinho já tá aqui comigo no banco do ar Melhor a gente nem sair daqui Prepara a taça que eu vou subir E de repente a gente já tá no seu quarto E tira o atraso na sua cama Parece que o relógio para Só a gente não para de fazer amor E de repente a gente já tá no seu quarto E tira o atraso na sua cama Parece que o relógio para Só a gente não para de fazer amor Marcamos as onze, já é meia-noite Eu sei, tô atrasado, mas tô caprichando Um pouco estranho, tô até suando Parece que é a primeira vez que eu vou te ver Sei que agora tá tudo fechado, mas eu tô lavado O vinho já tá aqui comigo no banco do ar Melhor a gente nem sair daqui Prepara a taça que eu vou subir E de repente a gente já tá no seu quarto E tira o atraso na sua cama Parece que o relógio para Só a gente não para de fazer amor E de repente a gente já tá no seu quarto E tira o atraso na sua cama Parece que o relógio para Só a gente não para de fazer amor Parece que o relógio para Só a gente não para de fazer amor